Dia seguinte! Amor, adivinha o que estamos indo fazer? Adivinhou! Adivinhou, porque eu tenho certeza que todo mundo adivinhou, gente! Sim, estamos indo comer! Mas agora, aonde? O que? Adivinha, adivinha, adivinha! Adivinha o lugar! Por quê? Porque sim, né? Gente, pegaram a chave do carro! O que? Você não fez a chave do carro? O motorista! Eu não peguei a chave do carro! Se o motorista não pega a chave do carro... Emi! Emi, o motorista não pegou a chave! Eu não acredito em você, gente! A chave está com você? Está comigo! Já achei que a gente ia subir a chave da casa com ele! Gente, você viu o negócio desse? O motorista não pega a chave do carro? É que ele pegou a coisa mais importante, mamãe! Não pode esquecer, amor! Ele pegou eu, mamãe! É, Emi! É meu, Emi! Vamos esmagar, Emi! Então a gente vai lá no restaurante, porque sim, da liberdade, né? Daí agora, eu olhei aqui no Waze, a gente vai chegar 1h30, o restaurante até 12h30. Então se a gente atrasar, não vai dar tempo? Vai que a gente pega o levador de espelho na vecina? A gente é, porque olha, não tem espelho e a Emi gosta de se olhar no espelho. Vai tendo alguma mudança aqui, né? Quando tem mudança, eles colocam essas coisas aqui. Chegamos! Peguei! Uhul! Agora eu com o espelho! Uhul! Fala, Emi! Fala, Emi! Vem no espelho! A Emi gosta de espelho, Emi! Fala você, Emi! Fala você, Emi! Fala você, Emi! Fala você! Fala, Emi! Eu me amo, gente! Eu me amo muito! Fala, Emi! 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 Muito bom, gente! O do bomba é? Katsukare Katsukare Então o dele é kare com carne de porco, né? E o do perrengue é o ramen E o mini kare Ele pegou o chashuramen, né? Que vem com mais carne E o sabor do calde é um gissou Pegamos também karaage E o meu, gente, é esse daqui O katsuju, que é esse prato que chama katsuju Mas a gente chama de katsudon, né? É que a gente faz lá em casa, né? Essa daqui é carne de porco Daí tem o ovo e um caldinho Hum, que delícia! Olha, gente, acabamos de sair ali do porquê sim E aí logo aqui do lado, olha, tem uma lojinha da Hello Kitty Tipo, ela é um restaurante, sabe? Olha que fofinho! Aí já tem, olha, uma Hello Kitty aqui Já tiramos fotinho Vamos postar lá no Insta E aí é até que os cheiros estão ali fazendo pedido Pedimos uns docinhos pra levar, gente Aí na próxima a gente quer entrar aqui dentro pra mostrar pra vocês Porque lá dentro é tudo bonitinho, sabe? Olha Vende comidinhas tipo temática assim, sabe? É tudo de Hello Kitty, é muito fofo Pediram pra subir pra retirar o doce E tem que subir dois andares Então vamos mostrar uma baita Eu vou assistir aí a caça e tipo É sério, não é? É sério, mas eu vou assistir a caça e a coça e a coça. Vememorarourar por toda a calça e a coça e a coça. Quem começa? Maru! Vai, Maru! Gente, eu tô com muita saudade, porque eu tava morrendo muito aqui lá no Japão. Vê se é igual ao do Japão. Lembra? Lembra bastante, Gero! Lembra o Ferrenga? Nossa! Só que não, gente. Ele nunca foi pro Japão, tá? Nossa, que delícia! Eu não sei nem falar, mas é muito bom. É um pouquinho diferente, parece, mas não lembra. Ah, sempre acho que vai ser um pouquinho diferente, né? Não tem jeito. Tem uma cereja latida, né? Aonde? Aonde? Aqui, ó! Aqui, ó! Tá aqui! Agora é minha vez. E aí? É mesmo, é diferente, mas é gostoso. Mas acho que exatamente igual é difícil, né, gente? Acho que só lá mesmo, né? Tem uma bola de sorvete em cima que dá pra mexer. Vamos misturar aqui o sorvete. Por isso que não tá igual, por causa do sorvete. Ah, mas o sorvete também é sabor diferente, né? No caminho pro apartamento, estamos passando aqui no McDonald's pra gente pôr um sorvetinho. Boa tarde, eu quero um quiche de morango grande e duas casquinhas. Qual sabor? Creme. Um creme e uma baumilha. Não, não! Vocês estão fazendo uma coisa? Tá, é baumilha. Aí, pegamos nosso sorvete! Acertei o pedido? Tá, tá. Qual sabor que veio? É o de baumilha seu. O meu é de creme Ah, de creme Mas ela tá muito gulosa, né? Mas tá muito bom Algumas horas se passaram E hoje, gente, eu fui fazer o que eu tinha falado Que eu ia fazer ontem, mas acabou que eu não fiz E depois eu falei que se eu fizesse, eu ia explicar por que eu não fiz E é... Sim, ela foi fazer tatuagem, gente Olha, e se vocês quiserem ver tudo Comenta aí nos comentários Eu quero ver o desenho inteiro Ah, é que ela não tá completa ainda, gente Acho que vai ter que fazer mais em duas vezes, sabe? Porque vai por etapa, né? Aí, tipo, ontem eu tinha ido pra fazer, mas daqui a pouco eu não fiz Porque daí a moça tava me mostrando o desenho Aí eu fiquei um pouco na dúvida Aí a gente ficou de decidir pra fazer hoje E aí ela fez, gente, e olha, tá ficando muito bonito Só que ela vai ter que fazer por etapas, porque como é muito grande, né, Gero? É, que nem só fez os dados Aí na próxima vez a gente vai pintar tudo Daí depois, na terceira vez, a gente vai pintar o fundo Então isso significa que em breve teremos que voltar para São Paulo Porque a tatuadora da Gero, ela fala nossa, né? É daqui de São Paulo, gente Então agora a gente vai jantar Vamos jantar porque eu tava morrendo de fome E aí, olha só o que nós pedimos, gente, de novo, olha Ah, de novo não, porque a gente não mostrou no blog o dia que a gente foi lá, né? Ah, não! Ah, que a gente mostrou nos stories É, então quem acompanha as stories já viu que a gente, né, foi comendo coco bambu aqui em São Paulo Isso, e olha só o que pedimos hoje Tá com fome e cheiro lindo Aí nesse dia que a gente foi no coco bambu, a gente não tinha feito bambu Porque foi assim, a gente só almoçou, daí depois a gente passou a tarde inteira dentro de casa e a gente dormiu Aí a gente só saiu pra jantar, né? Aí a gente fez uns stories lá no Instagram Nossa, que bonito Ai, gente, a batata falha deles é muito bom E olha, a gente fez um pedido lá no iFood, né? Não é público, gente E aí, essa cocada custou 0,01 centavo, cocada grátis Mas veio sem sorvete, porque na verdade essa cocada é servida com sorvete Embalagem bonita, né, olha Nossa, fica escrito abre aqui Ai, que chique Aqui Ai, que embalagem bonita Acho que eu não podia responder Ai, eu meu, eu meu Eu pedi camarão internacional Ih, diário, deu erro? Não, é aqui Você tem que puxar tudo aqui, ó Ih, agora deu ruim, diário Agora deu ruim Ai, gente, eu não sei abrir essa embalagem Aqui, ó É bem lacrado pra não vazar, né? Estrogonofe Com cara de molho madeira, não tá? Tá Ó, gente, esse aqui é do cocobambu, né? E esse daqui é o que tinha sobrado de ontem, de ano? Ontem? Ontem, antes de ontem Desses dias É, desses dias Esse daqui é o que sobrou ainda do meu sukiá Esse daqui é o que sobrou do almoço, gente Olha, e vamos comer também, né? A gente vai comer aqui de tudo um pouquinho E o cheiro já tá fazendo o prato dele Que bonito, que bonito Cogumelo eu vou deixar pra você, mano Opa, parte Essa batata falha é o melhor Hummm 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 Ai, que amor, tá sofrendo Cogumelo Hummm Obrigado Por isso não me aponta esses cogumelos, né? Hummm Red Velvet Gente, mas é muito fofo Tem esse daqui que ele é o donut também de Red Velvet Aí depois, gente, de passar aqui na... Como que chama esses lugares? Tipo, não é confeitaria, é restaurante Porque ela vendia comida também, né? É, depois de a gente passar nesse lugar da Hello Kitty A gente passou também na Sodier Porque a Maru tava com vontade de comer bolo de pudim Nossa, ele dançou aqui, hein? Gente, sabe aquele dia que a gente foi no Chapoel Dourado? A gente contou com a nossa prima Mariana Ela falou desse bolo que é recheado de pudim E aí ficamos com vontade e fomos lá comprar, gente Só que a gente comprou só meio quilinho Olha o que a moça falou Eu só tenho de meio quilo, pode ser? Pode, achei que ia abrir um pedação, né? Daí a mulher pegando e colocando no balcão, mano Só isso? Só isso que meio quilo? Pega aí o dinheiro da sua mão pra ver o tamaninho Aí tá quase caindo, mas aí entra na minha mão Olha, gente Faz esse de colher pra ver como que é? Ah, é verdade, né? Vamos aqui, vamos assim, ó, pra gente já ver Já vamos comer aqui mesmo, gente Porque meio quilo, ó, vamos ver Ah, cadê o pudim? Ah, pudim ali embaixo Acho que esse outro lado dá pra ver melhor Esse aqui, né, ó Nossa, mas é um pudim fininho Mas parece ruim, esse meio que chantilito, né? Não sei Vocês já comeram, amor? Como é que você já comeram esse pudim? Esse pudim, esse bolo de pudim Não tem muito de pudim mesmo Tem? Que delícia Lembra o gostinho do caramelo Vamos, todo mundo, pegar a colher e atacar Muito bom Então vamos comer de colher Hum, que da hora Muito bom, né? Nossa, que da hora Minha nova paixão Tem que comer tudo, eu esqueci pra sua avó Vai ter que comprar de um quilo na próxima Nossa, mais provado Um meio quilo pra cada um Nossa, que delícia Agora eu É um novo amor, certeza Se eu gostar, a Maru vai gostar, eu acho Muito bom Vamos falar pra me reproduzir? Muito bom, vamos Ai, que delícia Ah, bem doce, né? Uhum Prova Cuidado pra eu não cair na cabeça da Amy O bolo combina com o look da Amy É mesmo, gente E aí, tem gosto de pudim? Nossa, amor Muito bom, né? Sim, demais Uau É de velvete Hum, tá bom Não tem mais o pudim, não sou de ele Não parece ser de velvete Não parece ser de velvete Hum O recheio não é de creme cheese Eu sou de li Esse aqui não tem gosto de creme cheese Cadê o creme cheese? Mabe, seu coração E o donuts? Ah Vai, mora, mora o dono Foi quase 20 reais Ai, a orelhinha tadinha Hum Hum O donuts é melhor que o bolo Mas eu já comi donuts Esse é mais gostoso também, né? Hum Ah, eu achei que o da Reloquet É mais fofinho Bolo de pudim É bolo de pudim Está lotado isso aqui, hein? Mas conseguimos uma vaga Bem longe Conseguimos E aí